Olha, um vigilante morreu baleado na madrugada de hoje em Sorocaba, após correr atrás de criminosos armados que haviam roubado o carro de uma família. Os vídeos mostram a movimentação da polícia militar pelas ruas do bairro Barcelona, em Sorocaba. Os policiais fizeram um cerco em alguns quarteirões para deter os bandidos. Tudo começou com o roubo de um carro aqui na rua Bolívia. Dentro do veículo estavam quatro pessoas, um casal com um filho, um adolescente de 17 anos e um funcionário de 20 anos. De acordo com um boletim de ocorrência, o funcionário disse à polícia que cinco rapazes chegaram e anunciaram o assalto. Depois, três deles fugiram no veículo das vítimas e dois fugiram a pé. O jovem e o patrão foram atrás deles. Um vigia que trabalhava aqui no bairro ajudou as vítimas a ir atrás dos criminosos. Um dos bandidos atirou contra eles e duas vítimas foram baleadas. A marca de sangue no meio da rua é do proprietário do carro roubado. Ele está internado no conjunto hospitalar de Sorocaba. Há poucos metros, em outra rua, as marcas de sangue no asfalto são do vigia Carlos José Máximo, de 44 anos. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. Um dos criminosos foi encontrado no quintal desta casa. O jovem, de 18 anos, estava com o celular da esposa do proprietário do carro. O outro assaltante foi preso em outro imóvel. De acordo com a polícia, o jovem de 19 anos confessou que atirou nas vítimas. O carro da vítima ainda não foi encontrado. E a polícia segue em busca dos demais envolvidos no crime. E a polícia não foi encontrada. Obrigado.